E aí galera Tubarão na área trazendo para vocês hoje um modo diferente que eu nunca joguei pela primeira vez aqui hora do roxo tá eu e a Nara e nós vamos o que arrancar o cucurucu de geral vocês vão ver a mitagem aí da Nara do tuba não só da Nara responsabilidade toda dela pronto aí galera é agora sai que a tua Nara dois anos de free fire mano antes de lançar eu já morri paraquedas já morri agora antes de antes de ele já tem cara lá embaixo vou cortar volta oi nessa casinha aqui o nw nw já tem cara aqui também vou para o 15 porra tuba no alto eu vou morrer no alto pronto Nossa que eu falei que ia cortar a volta né tá lá nego já aplicando no tuba você fica mudando a rota é ligado a nossa tudo isso que eu falei que assumir já tá aplicando aqui no tuba covarde na mão né aí sim né parceira aí sim aí eu tá aqui já tô aqui se você puder vir aqui aplicar nele tô doindo tá nas suas costas tá querendo pegar o tuba por trás que isso covardia já correu já tô de awm opa aí aí eu não pego nada deixa eu ver você se vira né ninguém mandou que errado safe fecha 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 nossa não rato cadê a minha xm8 fecha brava é porque é a última safe então tá bom já visto gente aí já matou já ficou de exemplo tem outro lá embaixo ficou quietinha né putuba no roubar aqui né cadê ele como tô vendo ele tem dois do lá tem um do lá no 192 por trás então tava lá no gelo opa não tá mais ele foi lá pra frente de cota tua mas deixa eles vão ter que subir então é o que é isso eu acho que eu vi o cara aqui na janela tem granada não qual janela o celeiro o celeiro é vamos entrar aqui atrás do gelo na minha frente eu vi o gelo de vários tiros nele me deu um hs me deu um hs mas eu de uma nele embora a tuba salvando nada e nara tô aqui pra te proteger tem cuidado tem deixa eu me curar aqui que eu tô com nossa caramba de hs bonito hein acho que ele tá de awm estava né estava né estava porque lógico tequei ele todo ser nunca dá valor para o clube falei que tá de awm passei se casa arranca a minha sinistra e na hora no bug vim oi a minha sinistra do grupo que ouvi barulho do gelo quebrando é o que eu joguei né será o que o cara jogou no caso não é certeza lá matou quantos não só não só lá em baixo não tem poucos vivos só tem 20 na sala tem cara no 165 me viu viu então eu vou botar um gelinho aqui ele correu foi mais lá em cima fechou pra nós aí na frente na área fechou certinho pra nós cadê ele que tu vai não tá vendo tá lá esse imortal eu tô lá vamos pegar ele vamos pegar ele caraca dei muito tiro nesse viado tem mais daí aqui toma dei só uma no cucurucu seu ladrão de kills a safe é nossa então já vai lá pra baixo aí cuida pra baixo que eu cuido pra cima tá ligado tem dois tem dois opa você que atirou ó lá 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 achei e já foi tomaeduco que isso hein galera essa merece like de você e uma luó novo toma no cucurucu malandro tipo assim quando ela vai ela vai no cucurucu mesmo pané a caraca topseira mano, beleza, brota o like que o tubarão gostou, vamos outra, vamos outra aqui, moleque, naquela casinha lá com cerca, com muro, show, oh, 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 maneira safe, muito bem bolado cara, porra, na moral, muito bem bolado, caí aqui embaixo aqui, tô subindo aí, tu viu alguém caindo aí contigo? Não, não, né, só tem mochila 3 aqui, ninguém merece, sério? Vou pegar então, ou tu já pegou, tem 3 mochila 3, pode pegar quando cê quiser, caraca, mano, não tem nada aqui mesmo, um taco, silicone, coletão aqui, o que bateu colete aqui, tem aí, ó, já desceu? Já? Que isso, hein? Vambora, eu acho que eu avistei alguma coisa aqui, eu acho que avistei alguma coisa aqui, beleza, não entendi, ó, a gente lá em cima, hein, já vi, coordenada, vai você, acho que é você que tá em cima, não, é um, é um duo, aí em cima na sua frente, ah, não, 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 tira, o outro tá tocado, tuba, aonde, aonde? Atrás da casinha, não, não morre, tô com, não morre, Corre, não morre, não morre, não morre. Vambora, agora. Deitou os dois? Matei os dois, matei os dois, corre 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 corre, tu tá deowned na casa ?! Tô, rápido op, rápido rápido rápido, compara, que mentira! Mas falei pra você que eu não to aqui pra ficar salvando sempre! Joga sangue, joga sangue. Nossa em tinta finger 1. pega aqui o dia r e também tô pelo óptico tá com a renomada fita consenso em 42 vou jogar sair no caminho se eu morrer consigo munição de lança vou ficar muito brava mas nossa 7 munição de lança vai se foder que é isso já sabe o que é mais sangue preocupado em você e também não me lasquei a não 7 munição de lança se eu não ganha essa partida a moral na minha costa na área na minha costa viu não tá agora eu vi agora tá lá em cima não vi ainda peraí vou dar volta então pegar pelas costas mas já vi matei um ai que delícia que tem munição aqui tem munição toma a aqui é o tuba mitagem violenta pode vir para mim meu irmão peguei o redor lá embaixo ainda pulei matando aqui valeu valeu galera esse vídeo merece muito like cara que mapa topzera primeira vez do tuba aqui show de bola valeu tamo junto aí galera abração fui vim 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 vim